Salve nação! Saudações, o Brunegras! Será que o Flamengo vai conseguir demitir o Thiago Carpini amanhã? Mas como assim o Flamengo demitiu o Thiago Carpini? Este é o debate do jogo aberto da Band, porque amanhã tem Flamengo e São Paulo às 9h30 da noite e o Thiago Carpini está na corda bamba. Mais uma derrota e ele cai. Então o Flamengo pode sim concretizar a demissão do Thiago Carpini. E separei aqui este corte da Band, então já chega deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Galera, tem também um corte da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Flamengo. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto e também do canal ESPN Brasil. Vamos lá para o vídeo, porque está legal o vídeo, hein? Simbora! Será que o Carpini chega até o final do Campeonato Brasileiro com São Paulo? Ronaldo, muita gente dizendo por aí que o Carpini já está fora, mas que o São Paulo ainda não encontrou o nome do substituto. Ai, 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 ai! Eu, assim, confesso a você, menina Renata, que eu vou começar por lesões, né? Todo mundo fala isso, lesões, trabalho. E o São Paulo queria tanto. E foi um treinador cobiçado o Carpini. Foi cobiçado por muitas equipes. Até o próprio Corinthians cobiçou também o Carpini. O Santos também cobiçou ele. O São Paulo pegou. E agora, por falta de jogadores, e o Ramos está dando uma ramelada aí, hein? Eu falei que esse Ramos dá uma ramelada. E vai deixar o treinador nessa fria perante o Flamengo, que é uma baita de uma equipe. Então, eu acho que a culpa não é só do Carpini. Vai me desculpar. O contexto todo está... Você manteria o Carpini no cargo, então? Eu manteria, porque esperar voltar esses jogadores, voltar o Lucas, voltar... O próprio Carelli também não está... O Carelli não está bem também. A gente vê que ele não está bem. A própria torcida vaiou ele também no último jogo. Mas esse contexto de armar equipe, ele tem feito com muita dificuldade. Então, eu acho que a culpa não é só dele. Minha visão. De 1 a 10, o Carpini está fora do São Paulo enquanto ou não está fora. Continua dentro, hein, Sgarbi? Ah, já não está mais nos planos, né? Já não está mais nos planos do São Paulo. O São Paulo já está em busca de um novo treinador, aliás. Já começou a ir atrás no mercado, enfim. Eu vou nessa linha do Ronaldo, assim, de que não é o único culpado. Para mim, tem uma parcela relativamente grande de culpa em relação ao desempenho do São Paulo nesse início de ano. Enquanto ainda mantinha o trabalho do Dorival, o São Paulo vinha desempenhando, conseguindo resultado. Agora, não. Mas eu discordo quando fala que tem que esperar, tem que dar tempo de esperar os jogadores voltarem de ilusão. Não. Aí, a temporada do São Paulo já era. Em um mês, o São Paulo tem, se eu não me engano, seis jogos, são quatro fora de casa. Algo do tipo assim. E o jogo em casa é contra o Palmeiras. Então, não tem tempo para esperar. Só que não é o único do culpado. O único culpado. Longe disso, longe disso. São Paulo tem, nesse ano, já foram 18 jogadores fora, por conta de lesão. 18 jogadores fora. É absurdo. É absurdo. São Paulo, a gente tem que questionar Departamento Médico de São Paulo, Departamento de Preparação Física de São Paulo, tudo. Porque desse jeito pode chegar o Guardiola no São Paulo que não vai dar jeito. Não vai ter como. Ah, então você está tirando a culpa do treinador. Não estou. Não, não. Se o Guardiola chega e não dá jeito, então o problema do São Paulo não é o treinador. É que se você escutasse o que eu falo, ao invés de ficar... Eu estou escutando o que você fala. Entendeu? Você está falando que a culpa não é do cara, aí você quer que o cara vá embora? Em relação ao desempenho, para mim o Carpini tem muita culpa no que o São Paulo não vem desempenhando. Só que não adianta ficar usando como desculpa toda hora também. Nossa, mas estou com sei lá quantos lesionados. Não. O treinador do São Paulo Futebol Clube tem que buscar uma solução para isso. Só que não é o único culpado. O São Paulo tem que melhorar muita coisa internamente para ter um ano decente. É o que eu penso. Chico, e como buscar uma solução diante do Flamengo e do Tite? Aí que está, Renata. Não é muito simples, e a gente imaginou, inclusive, depois do que aconteceu no sábado, lá à noite, eu também estava no estádio, foi uma coisa até muito forte, né? Eu estava lá. Eu estava lá. Não sou o Ulisses Costa, mas também estava lá. E o sentimento... É bom ir no jogo de vez em quando. É, né? Porque você fala que a gente só assiste pela TV. É lógico, é verdade. Vocês não deram muita sorte para o São Paulo. Então. Eu acho que vocês foram secar. É, mas tinha alguém que estava lá também, né? É, esse aí também não manda dando sorte. É o maior, ele está em todos os jogos. Mas, enfim, e aí, poxa, o estádio inteiro chamando o cara de burro e tal. A gente imaginou que no domingo ou na segunda tivesse novidades. Mas aí que está. Você não pode simplesmente demitir o treinador sem ter uma reposição. Nosso calendário não permite isso. E aí já tinha o Flamengo na quarta. Como é que o cara ia chegar na segunda-feira, comandar um treino e armar um time para um jogo contra o Flamengo? Então, talvez, a diretoria tenha pensado o seguinte. Bom, é um jogo perdível. Vamos lá. Você jogar contra o Flamengo no Rio de Janeiro, é um jogo que talvez já esteja perdido. E aí, a gente está nesse meio há algum tempo, gera um motivo também para demitir. Porque aí, toma uma goleada na quarta-feira, tem a justificativa pronta. E o que me espanta nesse contexto todo, Rê, é o silêncio da diretoria. Isso indica que, assim, ele está sendo exposto, ele está sendo fritado e a diretoria está deixando. Não vem um cara público como o Júlio Casares, como o meu monte, para dizer, gente, parem com isso. Ele é o nosso treinador até o final do ano. Ou até o Muricy. O Muricy. Isso não quer dizer nada, muitas vezes. Nesse caso, eu acho que isso quer dizer que eles não têm convicção nenhuma do trabalho. Está muito claro. Se não, teriam vindo a público. Falando sério, você acha que o São Paulo vai atrás de um técnico empregado? Acho. Vai. Lógico que eu acho. E vem estrangeiro, não é brasileiro não. Tem um lá no Sul que é muito bom, viu? Quem? O Mano não tem empregado. Não, no Grêmio. Ah, o Renato. Eu falei aqui, o Luxemburgo e o Mano não estão empregados. Isso é verdade. Que tal, hein? Isso é verdade. Porque eu vou te falar, vocês estão querendo mandar o Carpini embora. Vou falar aqui, ó. Estão querendo mandar o Carpini embora. Vocês estão fazendo aí, a empresa está fazendo essa casinha, essa casinha para ele deitar. Mas se o Carpini for embora, eu acho que o São Paulo não pode trazer um novato, um cara que está começando a carreira. Tem que ir para o mais experiente. Só que o Ronaldo fritou o Mano no Corinthians, fritou o Lázaro no Corinthians, fritou o Luxemburgo e quer falar lá de São Paulo. Não, vocês falaram aqui que era uma boa. Você está de brincadeira, Ronaldo. Eu não falei nada. Só que, ó, o único técnico empregado que o São Paulo está de olho... Leva ele para o teu time agora. Fala para a direção, leva ele. São dois, na verdade. Tem dois empregados que o São Paulo está de olho, olha com carinho. Um parece que já foi meio que... Mas são caras que estão em final de contrato. Crespo, que tem agora algumas decisões, e o Luiz Castro, ex-Botafogo, que é um cara difícil. Já me falaram internamente que é muito difícil. O resto é tudo desempregado. Ô, Isgar, baratinho, pô. Luiz Castro, baratinho. O São Paulo deve para o Crespo. Você faz um acordo aí. Baratinho. Vai fazer um acordo. Ulisses, qual é o perfil correto para um técnico, caso o Carpini seja mesmo demitido? É... Você sabe quando você é iludido em algumas situações da vida? Por causa desse menino. O menino é novo. Carpinizou aquela coisa toda. É, carpinizou. Porque ele não tinha que ter carpinizado, ele tinha que ter continuado com o Dorival. Mas como é que ele não ia carpinizar? Não estava com tabuga, ia super pouco. Mas é porque é jovem, ele vive o momento, ele é emotivo, ele é precoce em algumas posturas dele, em várias da vida, pelo que ele me conta. Agora, uma coisa eu te digo, ele carpinizou muito cedo. O resultado do São Paulo conquistar contra o Palmeiras era o braço, a mão, o corpo, a mente do Dorival no time ainda. Já se perdeu. O dedo. É, não é, não, não. O dedo do Dorival. Você estava indo bem, mas não estava indo bem. Olha lá. Chegou um documento. Chegou um documento. Sabe por que? Você não tem respeito. Ela perguntou para você de perfil, irmão. Você não responde às pessoas, você acha que você é o reizinho. O lixo, olha o programa. O problema é total. É preparador físico que explodiu os jogadores. Tem que falar a verdade. Mas e o Paulo do departamento médico, o quê? Ela te perguntou de perfil de treinador. Não, perfil de treinador. São Paulo tem que ser forte, nome pesado. Não adianta trazer qualquer um para experimentar. O São Paulo é time grande. Chegou aqui o Fax agora. Não aceita isso, não cabe. Um cara que tem a costas largas, que dá a cara para bater. E o Carpini vai ter isso no decorrer da carreira dele. Não está pronto. Acabou de chegar o Fax agora aqui. Adivinha quem é? Não sei. Mandou o Fax para o bom time. Adivinha? Wanderlei Luxemburgo, olha lá. Wanderlei. Hoje em dia tem e-mail. Tem SAP, olha. Não fica mandando Fax. Só nós temos Fax aqui. Eu estou em São Paulo. Everton Guimarães. Aqui a gente está tratando. Olha a loucura. O Carpini está empregado. Mas não é só o jogo aberto. Está todo mundo já pensando num substituto, num futuro técnico, num comando diferente para o tricolor paulista. Você concorda com isso? Eu estou aqui em São Paulo. Aqui é o Pacaembu. Renata, hoje você está parecendo gerente do Fan Bank. Está a mesma coisa de uma gerente de banco hoje. Hoje eu estou fechada. Linda como sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você, Renata. Atenção, atenção para o que eu vou dizer aqui. Que o torcedor do São Paulo agora vai me dar razão. E tomara que o Casares esteja assistindo. E tomara que o Esgarve esteja prestando atenção no que eu estou dizendo. Para não fazer que nem o Ulisses faz quando ele fala, não prestar atenção. O São Paulo é um gigante clube de proporções mundiais. O São Paulo está vendo que um salário de 3,5 milhões para o Abel vale a pena porque o Abel traz título. O Abel valoriza o rótulo, a marca Palmeiras. O Abel revela. E o Abel se tornou no Palmeiras o maior treinador do continente. Ah, mas o investimento é alto. Mas e o que ele traz de retorno? Agora o Flamengo foi lá, quebrou a cabeça, bateu a cabeça. O Dorival chegou, ganhou e agora tem o Tite, que para mim é nosso melhor treinador brasileiro. Respeito quem discorda. O São Paulo precisa montar um projeto do tamanho que é o tricolor, com os moldes aí na casa dos salários pagos ao Abel e apresentar ao Mourinho. E trazer o Mourinho para o Morumbi. Ah, mas o Mourinho é retranqueiro. Esquema bom é o esquema vencedor. O Milito aqui no Atlético, que não é um treinador gigantesco, joga de forma ofensiva e quando precisa, ele fica lá atrás jogando no contra-ataque. Então para com isso. O São Paulo precisa parar de rastejar em cima de treinador, que eu, inclusive, gosto do Carpini, mas entendo que a situação do Carpini está insustentável. Mas para. Monta uma estrutura e vai atrás de um treinador que corresponda ao tamanho do São Paulo. Isso pode parecer viagem minha, mas não é. Porque o Palmeiras se realizou com o Abel e o Abel custa muito dinheiro, mas vale a pena. Cara, é o que não dá retorno, é, Nata? Então monta uma proposta, leva ao Mourinho e fala, meu filho, é essa aqui a proposta que você vai ter. Você vai dirigir um clube de proporções mundiais dos maiores clubes do mundo. E ponto final. Galera, temos aqui um corte da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão. Simbora, vamos lá. E é dura, hein? E é dura, hein, Mariana? Muitas informações, muita coisa para a gente conversar nessa manhã, muitas emoções aqui neste Esporte Center. Ô, Pedro, é a parte dura e a parte polêmica também, né? Nossa Senhora. Porque ontem o Pedro ficou de boa, não teve que discutir as questões da arbitragem. Tem gente que tem escala boa, tem gente que não, né? A gente brigou tanto aqui, o Pedro, ó, ficou suave. Mas ele estava voltando, então, de lá do Serra Dourado, onde ele fez a cobertura do jogo. Tá mais tranquilo o ambiente aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, beijo para a Mari, abraço aí para o Bira também, Prates, todo mundo que está com a gente nesse Esporte Center. Voltando, né? Voltando de Goiânia, naquele kick, deu uma passagem muito rápida por São Paulo e aí voltei ontem para o Rio de Janeiro depois desse jogo atribulado lá no Serra Dourada, muitas polêmicas, foi bem quente mesmo o que aconteceu por lá. Mas o Flamengo teve a vitória e isso dá uma acalmada, fica tudo mais tranquilo, porque se o Flamengo não conseguisse a vitória, certamente as cornetas soariam bem altas já. A estreia de brasileiro, o adversário que voltou da segunda divisão, então certamente soariam bem alta e por conta até dessa sequência que tem pela frente, que essa sequência é de fato bem complicada, como destaquei aí na reportagem, vão ser desafios bem grandes para o Flamengo e aí o técnico Tite vai ter que aos poucos aprender a como dosar exatamente esse elenco do Flamengo, calcular exatamente os passos que ele pode dar e lidar com os percalços que aparecem no meio do caminho, como por exemplo o Vinha. O Vinha teve aquele grande choque de cabeça lá no jogo contra o Atlético-Guaniense, saiu, ficou até, assustou um pouco o pessoal, saiu de ambulância, foi para o hospital realizar exames, mas de fato ele encheu ali, teve um inchaço, não chegou a abrir, levar pontos, nada disso, foi um inchaço, concussão, então por isso ele fica até fora do jogo de amanhã, talvez para o fim de semana contra o Palmeiras ele possa ser liberado, vai voltar aos poucos. Aí ele perde uma opção, por outro lado o Wesley, por exemplo, que não tinha sido opção nos últimos jogos, até foi para a Goiânia, fez a academia e tudo mais, tinha um estiramento muscular, já estava algum tempo fora, deve voltar a ser opção para ele mexer um pouco nessa equipe, porque de fato fisicamente já pega um pouco os jogos, e eu digo isso porque observando do estádio, às vezes pela transmissão você não pode ter esse alcance, alguns jogadores do Flamengo, como o próprio De La Cruz, sabe aquela cena de que o jogador, assim, a partir do meio do segundo tempo, já coloca as mãos no joelho, assim, abaixando, olhando, com cara de cansaço, muitos jogadores do Flamengo já apresentando essa questão de cansaço, assim, então o Tite vai analisar com cuidado, são jogos bem importantes, mas é São Paulo em casa, depois Palmeiras fora, e aí esse jogo da altitude contra o Bolívar, de fato, ele vai ter que colocar muito na questão da fisiologia, quem vai aguentar, de fato, então, o Flamengo vai calcular bastante o time que vai colocar, ele pode até retirar alguns jogadores dessa partida contra o São Paulo amanhã, tudo depende ainda do treinamento dessa tarde, no ninho do Urubu, não tem muito jeito, se tem elenco, tá gastando muito, né Bruno? É pra isso, é pra rodar nessa hora importante da temporada. Vai ser interessante ver como ele vai equilibrar, São Paulo, Palmeiras e a altitude da Libertadores? Vai ser como o Pedro disse, se tem, o elenco foi montado exatamente pra tentar, ao menos, diminuir os danos de sequências puxadas, nesse sentido. Galera, tá aí então, as últimas informações do nosso Mengão, o Flamengo pega o São Paulo amanhã, o São Paulo que vem em crise, o Thiago Carpini pode ser demitido, muitas pessoas falando que o Thiago Carpini já está demitido, que o São Paulo está procurando outro treinador, dependendo do resultado do jogo amanhã contra o nosso Flamengo, o Thiago Carpini pode ser demitido após o jogo ou na quinta-feira. Flamengo que tem uma sequência muito complicada, apesar do São Paulo estar em crise, está jogando mal, é um clássico, né galera? São Paulo é time grande, então a gente tem que respeitar, não será um jogo fácil. O que será que o Tite vai fazer? Ele pretende poupar alguns jogadores amanhã, Matias Vinha, por exemplo, está fora do jogo, né? Ele teve a conclusão, ele teve aquele impacto, né? Cabeça com cabeça, ele saiu do jogo naquela hora, e ele está cortado desse jogo. Fim de semana tem Palmeiras e Flamengo, o jogo é no Allianz Parque, gramado sintético, e o Palmeiras é sempre um adversário muito difícil. Então vamos imaginar que o Tite esteja pensando em poupar jogadores contra o São Paulo para pegar o Palmeiras com um time mais inteiro, mais bem fisicamente. E depois, na quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz, 3.650 metros. E depois, no outro fim de semana, 11 horas da manhã, tem o jogo contra o Botafogo. Galera, são sequências difíceis, complicadas. E com isso, o Tite e sua equipe técnica têm que acertar, têm que dar um tiro certeiro na dosagem para os jogadores, né? Porque tem jogador que não está jogando bem porque está cansado. De repente, ele coloca sangue novo que está no banco, o cara entra e arrebenta, e vai bem, né? Temos boas peças no banco. Então, o Tite tem que acertar. Ele tem que conseguir dar rodagem para os jogadores, e nós temos dois times. Quem entrar, tem que entrar e dar conta do resultado. Tem que jogar bem. É isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, ubronegras. Fui! E aí